Rari babi, bari babi, babi botelho, cê é crush do mês Rari babi, babi vem cá, cê toma lote dentro do jaguar Rari babi, babi babi, babi botelho, cê é crush do mês Rari babi, por quanto tu aguenta teu corpo viola em câmera lenta Nem que eu seja paga pau, mas que ela é linda, ela é Dá vontade de morder, vem na quinep colé Mas sendo globalizando, o meu coração gelatinha Tem loira morena, ruivinha danada, negona de bica Na puridade, ginga casaco, versátil de balenciaga Cordão cravejado e fumaça pro alto Dentro da maleta, rum kit nalado Nunca foi aberto de relógio, cara Brisa, brisada, eu brisei Alucinado, fiquei Pra essas meninas, eu já falei Babi, é crush do mês Brisa, brisada, eu brisei Chapa, chapado, fiquei Pra essa beijo, eu já falei Babi, era crush do mês Só 15k esse mês Rari babi, babi, babi botelho, cê é crush do mês Rari babi, babi vem cá Cê toma lote dentro do jaguar Rari babi, babi, babi botelho, cê é crush do mês Rari babi, comprei Juliette pra nós ficar Rappi, smart hornet Tô falando que elas querem a mim Mas eu sei que elas só querem meu jean Tem quanto eu tenho na conta do Ricardo Garganta de ouro, tô juju dourado Eu tô decolando Foguete tonado, almeja o futuro de BMW Passa, mala, pega, conta Ela não para com essa ideia Chocado, começo, percego, balança E aí? Tô aqui em casa sozinha Tava pensando cê daí Não queria vir se chama Netflix comigo Só, 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 já de next Só quero match Flex, flex, em barra, bico Costura, bivolt com Todd na tripe Vamo dar um jetflix, open, beep Mano, eu tô bem Joga na mesa meu placa de cem Vamo dar volta de mesa de bens Eu nem dirijo, mas tá tudo bem Eu tenho grana pra bancar o motor Desafiando os desafiados Né que eu seja o cara, mestra Solo gráfico, sua transparência Cuspa e vá bolado Eu tô decolando pra coçar o álco Brisa, brisado, brisei, chapa, chapado, fiquei Pra essa bitch eu já falei, Baber é crush do mês Só 15k esse mês Harry Babi, Babi Babi, Babi Botelho é crush do mês Harry Babi, Babi vem cá, tu toma lote dentro do Jaguar Harry Babi, Babi Babi, Babi Botelho é crush do mês Harry Babi, comprei Juliette pra nós ficar hype esse maior net Te becam amigos do Orson, ué Amém